Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmicas Essia Olá meus amigos, aqui quem está falando é José Marmoraz e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas Essia Bom, o vídeo de hoje vai ser também muito polêmico e de uma importância fundamental para uma igreja da cidade de Capivari A verdade é que a igreja de Capivari pede socorro Para vocês terem uma ideia, agora são 7 horas da manhã Estou me preparando para ir até o município de Capivari, no sul do estado de Santa Catarina Vizinha da nossa querida Tubarão E lá eu terei uma conversa com o pastor da igreja daquela cidade Eu tenho aqui para vocês terem uma ideia, várias situações em que alguns membros ou muitos membros da cidade de Capivari Entraram em contato comigo, relatando algumas situações que eles estão vivendo lá Situações muito complicadas, enfim, a igreja está em campanha de oração para que isso se resolva E entraram em contato conosco, muitas pessoas nos chamam no WhatsApp, nos chamam no nosso privado E pessoas de várias localidades pedindo para que nós os ajudem, para que nós venhamos ajudar eles para amenizar essa situação Então nós vamos a Capivari Nós temos aí a conversa com o pastor daquela cidade Inicialmente não vou citar nome de igreja, não vou citar nome de ninguém Depois da conversa, se caso houver essa conversa lá Ou se for gravado, a gente menciona nomes Mas a princípio fica no sigilo Nomes da pessoa que eu vou entrevistar Os meus informantes, eu nunca menciono nomes Ficam todos no sigilo Porque eles temem por algum tipo de represária Ou algum tipo de pressão que possam sofrer dentro do sistema Mas nós vamos a Capivari e conversar com o pastor Vocês vão ficar aí com a vinheta do canal E em seguida os áudios Aonde eu conversei com o pastor Esse que eu vou me encontrar agora E inclusive uma pergunta eu fiz para ele, ele respondeu no áudio As demais perguntas ele disse que só responderia pessoalmente Por isso eu estou indo lá E também, ali nessa tela que vocês vão ver passando aí Eu marquei com ele hoje, segunda-feira Às 8 horas da manhã Uma reunião lá na igreja com ele Para ele então explicar essas situações Bom pessoal, então essa é a minha conversa Viu o WhatsApp com o pastor de Capivari Onde eu chamei ele para conversar E ele mesmo sugeriu que eu fosse Até a igreja para conversarmos pessoalmente Então, mesmo assim eu ainda fiz uma pergunta para ele Eu não sei se eu poderia fazer E ele, conforme respondeu aí que vocês estão vendo Ele disse, pode fazer a pergunta E eu fiz essa pergunta aqui para ele Pois bem, pastor Segundo as informações O senhor estaria vindo lá de Vitor Meireles E alguns membros da igreja Três citaram essa citação E que haveria sido deixada uma dívida grande Lá em Vitor Meireles Sem ser honrado Isso realmente existiu É falácia do povo O que o senhor poderia dizer sobre isso? E essa foi a resposta do pastor Boa tarde O pastor Oswaldo Olha, eu apertei aqui o telefone aqui Errado e dei esse probleminha Mas já estou respondendo aqui a sua pergunta Quando eu saí de Vitor Meireles Eu não deixei dívida nenhuma Pode, se quiser ir procurar lá E ver na contabilidade Eu tenho todas as notas Dadas de pagamento Não deixei nenhuma dívida para trás Até porque eu não tenho essa índole desse caráter Eu só trabalho com segurança E não tenho problema nenhum Tá bom? Se caso Tu está em Florianópolis Como tu me disse Se tu quiser Passar aqui em Capivari Aqui a gente marca o horário Aqui no escritório A gente conversa até para você me conhecer Eu também te conhecer Não tenho problema nenhum Tá bom, meu amado? Deus abençoe você E tudo de bom para ti E aí eu arrisquei fazer mais uma pergunta Sobre o nepotismo E a resposta do pastor Foi que falaria comigo pessoalmente Tudo bem Pode, na hora que tu passar aqui Me avisa A gente conversa pessoalmente A gente conversa todos os assuntos Que está em interesse teu Não tenho problema nenhum Tá bom? Um abraço E aí os demais áudios Eu não vou colocar aqui Porque são áudios longos E deixo o vídeo muito longo também Mas aí conforme vocês estão vendo Então nesse outro áudio de 24 segundos Eu confirmei com ele Essa reunião E ele então confirmou Na segunda às 8 horas E eu estou indo para lá E o resultado da reunião Eu falo com vocês Assim que retornar Ou assim que sair da reunião Bom pessoal Já estamos aqui Na cidade de Capivari E vamos ali ver Então o que o pastor Tem a nos falar Olha só Aqui está a igreja De Capivari Certo? E nós em seguida Já conversamos com vocês Bom pessoal Terminamos a nossa reunião Aqui na igreja De Capivari Onde o pastor presidente Nos recebeu Juntamente com seu filho E com outro pastor Que estava junto Nessa reunião Como estou em viagem Agora para Criciúma Não consigo Terminar esse vídeo agora Mas chegando lá Eu converso novamente com vocês E aí Entramos nos assuntos Que foram levantados Pelos membros E nos assuntos Que foram Digamos Explicado Pela diretoria Da igreja De Capivari Até já Bom meus amigos Conforme nós conversamos Com vocês Já fizemos Já tivemos a conversa Lá com o pastor Da igreja De Capivari A conversa Foi bem longa Levou em torno De uma hora Mais ou menos Eles autorizaram Nós citarmos Os nomes deles Aqui Estavam três pastores Lá Mas não autorizaram Gravar A nossa conversa Lá Até porque não daria mesmo Foi uma hora de conversa Para gravar e colocar aqui E editar Ficaria ruim Então Estava presente Nesta Nesta reunião Três pastores O pastor presidente O seu filho Que é evangelista E é responsável Por uma congregação Do campo E estava O segundo vice-presidente Já que o primeiro O primeiro vice-presidente Ou o vice-presidente É filho do pastor Mas estava o segundo vice-presidente Que também é um outro pastor Eles autorizaram Citar o nome deles Porém não vou citar Por questões éticas E enfim Porque entendo ser Melhor desta forma Certo? Fomos muito bem recebidos Com a educação também Eu não esperava Ser diferente Em se tratando De pessoas Que tem o nome É claro Azelar Mas conforme vocês viram No áudio aí Que nós passamos Depois da vinheta Nós conversamos Com o pastor Já pelo WhatsApp Conversamos pessoalmente Sobre questões Que foi levantado Na igreja De Capivari de Baixo Aqui No sul do estado Quando eu digo Que foi levantado Pela igreja Foram exatamente Onze membros Que nos procuraram No nosso telefone No nosso WhatsApp Questionando algumas situações Entre eles Uma possível dívida Entre 23 a 25 mil reais Que o pastor Que hoje é presidente De Capivari Teria deixado Lá em Vitor Meireles Onde ele passou Antes de vir Para Capivari Questionado ao pastor Vocês presenciaram Escutaram aí no áudio E eu também escutei Da boca dele Agora na reunião Ele disse Que essa dívida É inexistente Não existe dívida alguma Que ele não deixou Essa dívida lá E que realmente Isso não condiz Com a realidade É questionado ao pastor Também Sobre uma dívida Já adquirida Aqui na Ali na cidade De Capivari Em torno de 7 a 10 mil reais Dívida essa da igreja O pastor também Disse Que todas as dívidas Da igreja Foram sanadas Inclusive dívidas Adquiridas Da administração anterior Relacionadas A reforma do templo Muito embora O templo Precisa de uma melhora Do lado externo Porque a pintura Está toda danificada Ele disse Que não há verba Nesse momento Para essa reforma Quanto aos membros Disseram que As assembleias Realizadas São assembleias São assuntos Onde não deixa O povo saber Das verdades O pastor disse Que ele transparece Tudo nas assembleias Porém Eu questionei A ele sobre O seu salário O salário do seu filho E do outro pastor Eles disseram Que qualquer membro Que os perguntar Eles revelam o salário Porém não revelam isso Em assembleia O que eu acho importante Que em cada assembleia Seja dito Quanto é o salário Do pastor Para mim Ele não revelou Não revelou o salário E também disse Que revela Quando membros Ele deixou bem claro Membros O procuram Para esclarecimento Questionei o pastor Também sobre assuntos Relacionados A compra De uma Hilux Para ele De um carro novo Para sua nora Seu filho Com A sua filha Com um Megane E o seu filho Com um carro Polo E a resposta Do pastor Foi o seguinte Que a sua Hilux Ele trocou Em um carro Que ele tinha Com seu próprio salário Esse Megane Segundo ele Era um carro Já mais antigo Da sua filha E o Polo Também O seu filho Que é o evangelista Que é o vice-presidente Da igreja Tenha comprado Com seus próprios Salário Quanto a pressão Aos membros Para ser dizimista O pastor Alegou Inexistência Nessa pressão Foi levantado Também A situação De alguns fiéis Que solicitam ao pastor Cestas básicas Para sanar Suas necessidades Segundo o pastor Essas cestas Estão disponíveis Quando a igreja As tem Para ser distribuído Dentro de um cadastro Dentro de uma legalidade E o assunto Mais polêmico Que nós tratamos Nessa reunião Antes tem um outro Aqui que eu conversei com ele Sobre um obreiro De uma localidade Cujo nome Não vou dizer Mas ele sabe De que se trata De uma localidade Mais do interior Que é integrado Veio com a comitiva Do pastor Lá da Do campo anterior Do campo eclesiástico Anterior E que esse pastor Estaria numa zona De conforto Estaria na comodidade Não dando muita Importância Aos membros E o pastor Disse desconhecer o caso Mas que iria Resolver Ou iria Conversar Com o pastor Ali que nós mencionamos O nome para ele E aí o assunto Mais polêmico Que nós tratamos E o que nós Mais condenamos Dentro da instituição Religiosa Que é o caso Do nepotismo Isso foi muito claro Para ele Pelo fato De que o seu filho É o vice-presidente Da igreja O que Há um desconforto Pela igreja E uma rejeição Inclusive citamos Para o pastor lá Que temos informações Que a igreja Está em campanha De oração Para a saída Do pastor Do campo E ele disse Que isso é muito normal Que a igreja Ore mesmo Isso é importante Mas quanto ao nepotismo O pastor disse Se achar Confortável Em ter o seu filho Como seu vice-presidente Mas isso não é O que a igreja Aceita O que a igreja entende Para nós terminarmos O vídeo Sobre esses assuntos Levantados E os questionados Eu procurei ser Bem democrático Nesse vídeo Olhando as duas As duas partes E como o pastor Nos atendeu Muito educadamente Até Perguntou Se era importante Realmente esse vídeo Ir ao ar Eu disse para ele Que é importante Porque como os membros Me procuraram E também procurei O pastor Se esse vídeo Não ir ao ar Seria como se Eu estivesse sendo vendido E eu sou totalmente Imparcial Estou aqui para trazer Para vocês Os problemas E as soluções Problemas apresentados Soluções Informadas E diga-se de passagem Teve muitas coisas Convincentes sim Na conversa com o pastor Outras nem tanto Sou muito sincero A dizer Que não me convenci Da necessidade Do nepotismo Não me convenci Realmente não acho Uma boa ideia Filho ser vice do pai Porque isso cria sim Um desconforto Na igreja Acho que sim O filho até poderia De repente Assumir uma congregação Em alguns casos Em que haja chamada Eu não sei se no caso O filho dele Tem essa chamada Eu não conheço Pessoalmente Conheci hoje Lá na reunião Mas quando Existe uma chamada Que seja então De uma congregação Ser o vice-presidente Acho uma prepotência Acho mesmo Desculpa Mas essa é a minha ideia Acho que o nepotismo Ele é Condenável No meio político E não é diferente No meio religioso Acho que o nepotismo Não deve ser praticado Na igreja Acho que Aí o pastor Nos informou Que quem separou O filho dele A diácono A presbítero O integrou Não foi ele Também não mencionou Quem tenha sido Segundo o pastor Ele estava em outra cidade E o filho dele Foi separado Em Joinville Porém Hoje ele está Do lado Do pai e filho Então pai e filho Tratando de um mesmo assunto E sinceramente Eu não vejo Uma situação Em que o pastor Tem uma dificuldade Administrativa Porque pastor É ser humano Pode errar E em meio A um erro Na verdade Pode acontecer Que o seu filho Não exatamente Nesse caso ali Não venha A trazer isso A tona Porque fica Entre pai e filho Gente Estou terminando Esse vídeo por aqui Para não ser Muito prolongado Mas é isso aí Capivari do Sul Certo Pede socorro Por isso nós colocamos Ali no título do vídeo Por que pede socorro Porque muitas coisas Estão para ser resolvido Para Precisa ser resolvido Sim Certo Quando eu digo Pede socorro É porque Realmente Nos procuraram Porque algo Eles não estão contente O que eu aconselho Ao pastor Dessa igreja É que faça Uma assembleia geral Pegue as suas contas Abra ela Para o povo Revele o seu salário Para o povo O que está entrando na igreja E para onde está saindo Aí sim A igreja Vai estar satisfeita E contente Com a administração Por enquanto Há um descontentamento Por isso eles pedem socorro Para nós Pede socorro Para esse canal Para que seja resolvido Obrigado Ao pastor de Capivari Obrigado Ao seu filho Ao outro pastor presente Nomes nós não vamos mencionar Pela recepção Pela explicação Algumas convicentes A questão do nepotismo Para mim Não ficou convicente não E realmente Eu acho que precisa ser mudado Desejo a todos vocês Que nos assistiram Compartilhem esse vídeo Se inscrevam no canal Certo Porque outros vídeos virão E para que vocês Fiquem atualizados Não vou deixar esse vídeo Ficar mais longo Mas desejo a vocês Muita luz Vida E amor Obrigado pessoal Até a próxima pessoal E se inscrevam Em nosso canal E aí !